Fala, gurizada! Beleza? Como que vocês estão, cara? Deixa eu sair do escuro aqui, né? Vocês não reparam a zona, não, bicho? Nós chegamos na fazenda, tá todo trem ali, a caixa de ovo, não sei o que é aquilo ali. Mas eu vim ver isso aqui, ó. Cara, vamos ali na garagem. Vou mostrar pra vocês. Seguinte, gurizada. Chegou o escape da F8, ali, ó. Tá tão poeirada, coitado. Faz dias que eu não ando nela. Olha lá, ó. Preciso cuidar mais dela. Cara, eu tava esperando isso aqui. Fazia... Pra você ter uma noção, eu ganhei isso aqui de dia dos namorados. Eu tava lá no celular. Minha namorada perguntou, né? O que você quer ganhar? Falei brincando. Falei, ó. Apareceu aquelas propagandas lá de site, sabe? Aqueles wish da vida. Falei, me dá isso aqui, ó. Escapamento. Escolhi a cor e tal. Falei, é só você pagar. Ela falou, ó, você quer mesmo? Falei, ó. Eu quero, mas... Não tô... Tipo, eu falei meio que brincando. Ela falou e comprou, bicho. Eu queria realmente comprar, né? Só que eu não sei se você vai ter coragem de comprar da China. Aí ela pegou e comprou. Eu falei, cara, você é doido, mano. E... Eu fiquei até preocupado. Eu cheguei a pensar que não iria chegar. Porque demorou muito. E vocês desculpam eu estar fazendo vídeo à noite. Porque não deu tempo de dia. Eu não gosto de gravar à noite porque não é bonito, né? A mesma luz, a mesma imagem. Mas dá pra gravar. Cheguei até agora há pouco do serviço. Ó, também o banho. Olha lá, chinelinho, ó. Perdido, gurizada. Ficou massa pra caramba esse chinelo. O banho é da mulher também. Essa mulher minha tá boa demais, né? Aí, gurizada. Cara, esse negócio aqui... Ele veio realmente, cara, da China. Eu vou lá dentro pegar a embalagem pra vocês verem. Eu achava que era conversa. Eu achava que vinha de outro país, mas não... Necessariamente da China, sabe? Aqui, gurizada. Peguei a embalagem que ela veio, ó. Opa. Nossa, acabei com a traia aqui. Fica aí. Olha a situação da parede. Cheio de guidão. Olha lá, gurizada, ó. Olha aonde que veio o bagulho. Olha isso aqui, velho. Não dá pra ler nada. Não adianta nem... Deve ter escrito meu nome aqui, talvez. E olha aqui, velho. Os caras escreveram... Na mão, ó. Umas letras chinesas aqui. Uns bagulho estranho, ó. Olha lá. Deve ter escrito coronavírus aqui, ó. Em chinês. Deu até medo. Juro pra vocês, gurizada. Deu até medinho. Eu... Vocês viram que tava lá fora isso aqui? Minha mãe largou lá fora. Deixou uma semana. Três dias, né? Lá fora. Uma semana, não. Três dias. E eu peguei agora aqui pra abrir pra vocês. Só cortei o durex ali, cara. Nós vamos abrir ele junto aqui. Eu vou usar a S10 aqui de mesa. Pra abrir ele. Sai daqui, bicicletinha. Aí. Isso daqui, gurizada, é um joguinho de chave que eu comprei. Um adaptador de pito, tá? Eu só trouxe o pito que tava junto. Mas isso aqui nem tava aparecendo no vídeo. Eu perdi. Eu tenho lá um joguinho de pito. Que ele... Da metade pra baixo das chaves, ele precisa de um adaptador. E eu tinha perdido, cara. Aí eu nem sei, velho, como. Tipo, apareceu naqueles anúncios do Instagram. Logo que eu precisava. Falei, velho, mentira. Que os caras, tipo, sabem que eu preciso disso. Eu falei, eu comprei, velho. Tá funcionando. Aí, cuidado. Vamos abrir esse capuzão. Cara, eu quero ver o barulho disso aqui, velho. Veio até o... A plaquinha da Carapovic aqui, ó. Já perdi também. Olha lá. Só não dá pra falar que é... Que é genuíno, né, gurizada, ó. Vem a... Ó, vem as molinhas. Pô, mas vem tudo, ó. Vem as molinhas de... Vamos abrir depois pra mostrar direito. Aí, tirei da... Ó, galera, isoporzinha. Eu escolhi ele todo preto. Tinha ele todo escovado. Tinha ele com a ponta preta e o corpo escovado. É... Cara, tinha umas quatro combinações de cores. Tá? E eu escolhi ele todo preto. Porque eu acho que combina mais com a moto. A moto já... Você pode ver que ela é toda preta. Menos a bengala, o guidão e o escape. Daí eu imaginei que ia ficar legal o escape preto também. E veio certinho, cara. Agora que eu vi. Cara, é um negocinho que eu escolhi. O pessoal da China... Comendou meu pedido. Por que que eu comprei esse negócio? Primeiro, tipo, tava muito barato, cara. O preço tava muito bom. Tipo, é... Eu não sei, cara. Uma Krapovic genuína aqui mesmo é uns dois pau, sabe? E com certeza isso não é genuína, tá? Eu queria comprar um... Ou uma Krapovic genuína mesmo. Ou um G-Scape. Eu olhei um monte de escape original. Mas eu falei, cara... Eu não vou gastar isso no escape da moto. Eu nem uso ela tanto. E... Tipo assim, nem o downpipe de inox da Ranger não custa esse valor, entendeu? Então... Eu não quis comprar. O melhor custo-benefício que eu achei foi esse escapezinho. Ele também é vendido no Brasil. Provavelmente de pessoas que importam. Mas esse eu comprei direto da fonte, entendeu? Então o preço dele foi muito bom, gurizada. E ele é bem feito, cara. Eu não quero pôr ele ali pra não riscar. Quero manter ele no isopor, ó. Fiber de carbono, ó. Bem feitinha. Ó o DB Killer ali, ó. Pra quem não sabe, ó. Essa ponta aqui. Essa ponta menor, tá? Ela sai. Você abre esse parafusinho aqui embaixo. E tira esse tampãozinho. Daí a boca dele fica tipo desse tamanho todo aqui, ó. Você tira esse miolinho aqui. Aí ele pode fazer mais ou menos barulho. Entendeu? Eu ainda vou testar como que ela vai ficar melhor. Eu não sei que barulho que isso aqui faz. Tô curioso pra caramba. De verdade. Ele vem com as molinhas já. O que mais que vem aqui, ó. Isso daqui eu nem sei onde que vai. O parafuso, né? O parafuso pra prender essa abraçadeira aqui, ó. A semelha é o original, ó. O original também. Tem uma abraçadeira que abraça ele e prende aqui. Então ele vai ser preso aqui, ó. Vamos colocar ele do lado. Primeira vez que eu vou pôr ele do lado da moto pra ter noção se deu certo. Olha lá, ó. Ele é bem menor que o original, né? O dela. Ele vai ficar mais ou menos aqui, assim, ó. Coloca a abraçadeira ali. E um detalhe, gurizada. Por que que eu já não vou pôr ele agora? É muito fácil tirar esses cacos. Muito fácil. Eu já até deixo assim a molinha aqui, ó. De vez em quando eu ando no diretão mesmo. Só que é muito alto. Vocês podem ver que a boca dele acaba aqui. E a emenda é só lá embaixo. Então a gente vai ter que fazer um link pipe. E eles vão fazer pra mim um downpipe. Olha aí. O negócio na cabeça. Eles vão fazer pra mim um link pipe de inox. Vão dobrar ali no ângulo certinho. Fazer a solda certinho. Uma das pontas vai aqui, né? Tem até o encaixe certinho, ó. É bem feito, gurizada, ó. Essa solda aqui, ó. Eu não sei se isso aqui é aço inox, se é alumínio. Tá? Pela solda parece alumínio. E a outra ponta encaixa perfeitamente no original. E uma coisa bacana também. Se não ficar massa na F8. Eu vou colocar na CRF. Aí sim vai ficar chave. Só que daí tem que... Fazer também outro link pipezinho, né? Mas... Esse... Aquela ali já tem barulho. Essa daqui que precisa de barulho, ó. Esse motorzinho aqui. Dois cilindros, cara. Eu quero muito ver esse barulho. No diretão já é massa. Só que é muito alto. Entendeu? Olha lá. Aí depois a gente coloca esse selinho aqui, ó. Será que eu coloco, gurizada? Com ou sem? Tô pensando. Melhor que o original, patrão. Cara... Eu vou levar ela lá. Vou ver se ela leva essa semana ainda. E eu tô muito curioso pra ver isso aqui. Já vou mandar colocar também os faróis de milha nela. Eu tava enrolando. Por que que eu tava enrolando? Pra colocar aqui em casa. Eu mesmo. Pra mostrar pra vocês colocando. Mas não vai dar, gurizada. Não vai ter jeito. Eu vou ter que largar lá. Eles vão colocar. Depois eu mostro pronto. Beleza? Cara, essas peças aqui, velho. Já pedi. As peças do... Do captivo que tá na oficina. Tá chegando aí. Vamos guardar isso aqui. Cara, imagina que tipo uma pessoa na China escreveu isso. A mão. É muito estranho, né? Imaginar essas coisas. Eu tô muito curioso. Vamos ver se presta esse negócio. Eu vou colocar nela. E eu acho que vai ser mais caro o Link Pipe do que a ponteira. Dependendo de quanto ficar lá. Pra você ter ideia. Mas... Se ficar massa, tipo... Beleza. Se não ficar massa, é um dinheiro que eu arrisquei. Porque não foi caro. E eu também ganhei. Mas eu já vi gente que usa. E ele é bom. Ele é bacana. Bom, inclusive... É... Se vocês verem os vídeos de trilha que já teve aí atrás. Que eu fiz trilha com uns quadriciclos. Com aquela moto ali, ó. Inclusive aconteceu um negócio bem bacana lá com ela. Tá até sujo ainda daquela trilha. Até agora eu não lavei. É... Aqueles quadriciclos... A maioria deles usam esse escape. Então o barulho dele eu gostei. Mas depende do motor. Entendeu? Então eu vou testar. Vou colocar lá e ver se presta. Vamos ver se o barulho fica bom. Espero realmente que fique. Não aguentei, cara. Eu tirei o escape dela original. Pra ter noção aqui, ó. Da... Mais na realidade, né? Como que fica. Ó. Eu creio que ele vai ficar tipo aqui, assim, ó. Né? Acompanhando aqui. Com aquela abraçadeira aqui. E o link pipe vai ter que ter esse tamanho, ó. Tá vendo? De lá até ali, ó. Tá um vão, ó. Então eu vou precisar fazer o link pipe. Pra justamente ligar, né? Cano de ligação, né? Tradução literal. Isso daí, gurizada. É um negócio que eu tava ansioso pra chegar. Cara, a moto vai ficar pronta. Farol de milho. Escape. Já tá com o LED aqui, ó. No... Na minha luz e no... No farol baixo, né? O farol baixo tá desligado. Porque... Ela tá... Ela tá desligada, né? Ela só liga quando eu ligo o motor. E como eu tirei o escape, eu não vou dar partida nela aqui. Senão... O vizinho já vai acordar. Vai me xingar tudo aqui. Daí ela vai ficar pronta, gurizada. Vai ficar chave. É isso daí, então, gurizada. Inscreve aí no canal. Recebe os próximos vídeos, tá? Ativa o sininho pra receber a notificação. E segue a gente no Instagram, gurizada. Instagram é nosso, ó. Tá ali o Ranger, ó. Ranger Platinum. Vou deixar na descrição o link, beleza? Vamos ter vídeo com esse 10ão. Trilha saiu esses dias. Daqui a dia nós faz outra. E é isso daí. E agora que chegou a GoPro nova, eu consigo fazer vlog de moto. Então, quando eu for levar ela na oficina, eu vou filmar. E vocês vão junto comigo lá na oficina, beleza? Não sei se eu levo ela no direto tão já. Ou se eu levo ela com o escape original. Pra tirar lá e fazer barulho lá. Pra ver mais a diferença. Não sei, gurizada. É isso daí, então. Um abraço pra vocês. Até o próximo vídeo. Tamo junto.